Pois é, nós teremos em Presidente Wenceslau o primeiro do Atlon. Eu estou aqui com a Bárbara Vilches e com o Adriano Pardini. Eles são ligados ao esporte e esse primeiro do Atlon, do Lara Conchego, já diz, né? É do Lara Conchego, ligado à instituição que está precisando de ajuda em Presidente Wenceslau. Nós vamos saber o que vem a ser o do Atlon a partir de agora, neste bate-papo com o Adriano e com a Bárbara. Vamos começar com o Adriano. Adriano, que prova é essa? Boa tarde, Toninho. Boa tarde para todos aí. Em parceria com a Bárbara, que está lá, uma das pessoas que está à frente do Lara Conchego, ela veio pedir nossa ajuda do Grupo Amazio Pedal, em prol ao Lara Conchego. Aí tivemos essa ideia de fazer o primeiro do Atlon. Então, assim, pessoal, vai ter para todo mundo poder ajudar o Lara Conchego. Então, nós vamos ter uma simples caminhada de quatro quilômetros dentro da cidade, com um ponto de água, que é para todas as pessoas de toda a faixa etária participar. Então, assim, vai ser o público geral. Toninho, não tenha uma desculpa em falar assim, ah, eu não consigo participar desse do Atlon. Por quê? A princípio vai ter uma caminhada de quatro quilômetros dentro da cidade, com um ponto de água ainda. Então, vai ter um carro de apoio ali, se a pessoa precisar de alguma ajuda. Então, todos, independente da idade, devem participar para poder ajudar. Apenas R$ 20,00 a inscrição e um quilo de alimento não perecível. Aí vamos ter uma corrida de cinco quilômetros dentro da cidade, onde vai ter pódio do primeiro ao décimo lugar, com premiação de troféus. Vamos ter uma corrida de dez quilômetros, que vai ser duas voltas nesse mesmo trajeto, um trajeto bem bacana dentro da cidade, que também vai ter o pódio de primeiro ao décimo lugar, para todos os que conseguirem. E os participantes vão ganhar uma medalha de participação. Aí vai ter um passeio de 20 quilômetros de bicicleta, então, onde vai ser a bike, um percurso na estrada de terra, onde nós vamos adentrar ali na Santa Sofia, 10 km para ir e 10 km para voltar, com um ponto de apoio também com água, hidratação para o pessoal que vai participar. Vamos ter um passeio também de 40 quilômetros, na estrada de terra, com vários pontos de apoio para o pessoal que for participar. E o mais interessante vai ser essa nova modalidade aqui em Venceslau, que nunca teve uma prova dessa aqui, que vai ser um duátron. Não vai ser um duátron completo, com várias categorias, solo. Nós vamos fazer algo mais rápido, que é muito pouco tempo para a organização, é mais de emergência mesmo, para o pessoal voltar os olhos ao lar conchego, que está precisando de muita ajuda. E é difícil manter do jeito que está, então a população tem que ir por essas crianças aí. Então, o duátron vai ser interessante, que vai ser assim, tem uma dupla, que vai ser o André Barbosa, ele vai correr os 10 km, e eu vou pedalar os 40 km. Então, quando o André terminar a corrida dele, os 10 km, que ele passar a vez para mim, vai ter fiscais fiscalizando isso, aí eu saio na pedalada. Aí, eu finalizando os 40 km, e encerra. Os 10 primeiros colocados também vão ganhar o troféuzinho lá e subir no pódio, para tirar umas fotos. E vai ser toda essa diversão, em pró, 100%, arrecadação ao lar conchego. Então, nós, até agora, não dissemos o dia que vai ser realizada esta festa, que vai ser uma verdadeira festa. Vai ser no dia 11 de março, e a concentração começa a partir das 7 horas, na Praça Nicolino Rondó. Bárbara, uma coisa bacana para o lar conchego, não é? Sim, é o nosso primeiro evento, em contrapartida com a sociedade, onde a intenção é uma ação de amor às crianças e ao esporte. A gente quer que as pessoas voltem olhar para a instituição e para todo o problema que a nossa sociedade tem em relação às crianças. A gente optou por fazer no centro da cidade para ter essa visibilidade, em colocar todos esses tipos de modalidade para atender todos os tipos de pessoa e idade. A gente ficaria muito feliz, e é muito importante para o lar, receber o seu grupo de amigas, o seu clube de serviço, a sua empresa. Hoje a gente saiu convidando para que as pessoas se unissem e fossem uniformizados, para a gente sentir esse apoio da sociedade, porque é o que a instituição precisa da sociedade, e o que é o que nós, como cidadãos, a gente precisa exercitar a nossa solidariedade, em participar, em saber a verdade, em poder ajudar de alguma maneira, com um abraço, com um sorriso. E eu ficaria muito feliz se todos participassem, na caminhada, se não aguentar o percurso, não tem problema, mas estar presente aqui na praça, no dia 11, nos dando um abraço, um apoio. Bom, a gente sabe que a bicicleta, ela está atraindo muita gente, qualquer evento que a gente tenha uma bike envolvendo, tem muita gente. Agora, nós temos aqui essa inscrição, temos um quilo de alimento, e como que as pessoas devem fazer, Bárbara, para participar, já se inscrever, já garantir o seu lugar. Isso. A inscrição está sendo feita lá no Coyote Motos, com o Wellington, ou e o Douglas, que fica em frente ao Detran, 20 reais e um quilo de alimento. Ou no salão do André Barbosa, no Empresarial Center, na Avenida Dom Pedro II, em frente ao Cicobi, o Banco Cicobi, é só você levar seus dados, nome, CPF, endereço, e a modalidade que você vai fazer, e os 20 reais e o quilo de alimento. Muito bem, eu agradeço ao Adriano, e também à Bárbara, que vieram aqui falar sobre o primeiro do Atron. A gente não vai se estender muito no assunto, porque eu vou trazer os dois novamente aqui, no nosso blog, no nosso Facebook, para falar sobre a massa pedal, para falar sobre esse evento. Vou trazer de novo a Bárbara Vilches, para falar sobre o Lar Aconchego. Nós temos aí um assunto muito delicado, importante, que é o Lar Aconchego. E eu agradeço os dois, por ter vindo aqui aos nossos estúdios, aqui na Agência Moré, no blog do Toninho, para falar sobre essa promoção. Olha só, primeiro do Atron, do Lar Aconchego, de Presidente Venceslau. Acontecerá no dia 11 de março, em Presidente Venceslau, com concentração na Praça Nicolino Rondó, a partir das 7 horas. Você está convidado.